é próximo das cachoeiras eu nem sei como que entrou aqui, eu tava pendurado eu tô indo pela cachoeira eita o Hancock saiu? como é que é? ele caiu do grupo caiu do grupo mas não caiu do não, não caiu do jogo ainda eu tô próximo das cachoeiras aqui eu tô próximo das cachoeiras aqui vem os dois vem os dois cheguei cheguei foi mo, foi mo oi mo, mo Fetica a Marquilene voltou também? voltou pode soltar o MEC? dá zela e solta o MEC e recorde o seu piteiro gostou do seu... gostei do meu MEC, hein? acho que não tá puxando o piteiro peraí é, guarda o piteiro acerta o seu MEC eu achei, eu achei que você ia pintar ele de amarelo mesmo mas pintou de azul, ficou bonito, hein? pinta de rosa não, eu não tenho, eu não tenho, esse é o rosa, pra você ter uma ideia aperte nele que ele tá rosa ele ficou azul aqui na caverna só tem carne fala sério encosta ele certinho aqui, metade o meu tá certo aí, ou tem que encostar mais? é, tem que ficar dentro do círculo azul, se for ele não vai tá bom aí? voltado, voltado tá, tô dentro aqui chiu deixa o metralho acionar ali, pra turma ver aciona aí, dá dois toques em cima e já era, vambora pega o resto pega o resto? não, pega o resto pega o resto, alguém pega peguei tá fechando, ainda dá pra pegar desce, desce desce do MEC desce do MEC, senão você vai bugar eita, fi, agora o bagulho ia louco, hein? mas fica perto do pé do MEC lá, oh, metralha você já sair, já subir nele pula o bicho em cima de mim é agora, hein? é agora ah, vai tomar banho, pintar de rosa mesmo vai tomar banho eu vou pegar o 6, vocês vão ver se eu vou fazer ó, se você atirar só na parte que... 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 que tá corrompido segura ele, tem aí depois ataca não deixa ele jogar o gelo, não sei porque ele congela, né? ele congela não pode ir perto dele? ah, eu não aconselho, não se você quiser... se você quiser levar umas passadas, pode para aí para aí, brasileiro para aí para aí, brasileiro para aí, ela caiu, acho para aí, brasileiro Tô batendo mano, vamos ver qual é que é É congelou, congelou eu, congelou Ajeita aí, congelou eu esse viado Vai morrer, já era Por que que eu desci, por que que eu desci Chama a atenção dele Tá pera aí, nossa eu tenho 60 segundos Chama aí Hancock Não tem como chamar não Vai ter que matar ele então, senão vai acabar com o negócio lá Matou Marcelino, já era, não tem mais jeito Ela não volta mais, então vai ter que matar ele vai Caramba Vem em mim, vem em mim, só não mata o Mac Tenta pegar meu loot aí depois É só vir no Oblista Azul Boa Eu, liberei o Tec Replicator É, eu falei pra você Vou colocar uma cama aqui, Marcelino Pra você nascer e pegar seu loot Ó, abre o Abre o inventário dele, tem coisa dentro E... Deixa eu pegar a derby, a derby Pera aí Marcelino, vou fazer uma cama, você nascer aqui, sabe Hahaha, peguei a derby dele, mano Hahaha Dá pra você pegar não, não bate nele, dá pra pegar mais um Pega aí Hancock Eu tô sem derby Eu posso bater pra pegar mais uma e passo pra vocês? Não, não, não Não bate não, deixa a derby pegar Quer que eu drope o bagulho? É só um que dá pra pegar Ó Dá pra domar ele ainda, hein As feridas dele tá tudo, tá tudo no vivo ainda É só arrancar as partes corrompidas É só arrancar as partes corrompidas Onde tem parte corrompida, eu não tô vendo? Onde tem a cama? A coruja, a coruja, a coruja Cadê a coruja? Não dava pra eu pegar a derby mais É só uma metralha mesmo Deixa eu colocar a cama, pera aí Marcelino Eu só tô me fugindo da coruja aqui Vou colocar aqui, ó Cadê a coruja? Tô louco, mas eu não É, já era É, já era Ué, cadê a coisa que eu fiz? E o tiranos Ó, tá vendo essa parte aqui Ah, pera aí, deixa eu descer dele aqui Essa parte brilhando aqui Hã? Hã? Tem que destruir essa ferida Ah, meu Deus, não dá pra colocar Não, muito perto não Ah, já era Ah, já era Eu assumi o... É, Marcelino é azarado Bem na hora do boss, olha lá A minha internet Bom, pessoal, pra quem tava assistindo a live A gente fez o boss aí Fizemos o boss O boss Vai esperar a Marcelino vir pra pegar o boss? Ah, já coloquei lá Ó o belisco azul e... Já coloquei lá Já nasceu Falei pra você que ia ser perto do belisco azul Mas e aí, agora? Mas e aí, agora? Agora... Agora é voltar com o replicato Ué? Vai fazer o replicato agora pra você fazer lá E aí... E já fazer a... E fazer a preparação pro posto Aí sim Agora é só colar na base então Então deixa eu puxar ele aqui Pô, você pegou a cabeça do boss? Não, não devo a pegar Pega só uma Não, a cabeça dele A cabeça pra fazer outro boss Eu não peguei não Eu não peguei não Não, tá aqui comigo Beleza, deixa eu soltar o piteiro Pô, o bagulho é louco, hein? 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 Pô, o cara tá animado, hein? Pô, o cara tá animado, hein? Pô, eu vou tá finalizando a live Vou tá voltando pra minha... Pra minha base Já fizemos o boss Isso aqui vai tá no YouTube Pra quem quiser assistir depois O resumão E valeu aí, pessoal Pela força Valeu aí Foi meio que novidade pra nós também Não achamos que ele... O bicho bateu... É, o bicho é meio nervoso Eu vou... Ô, mas você já sabe qual que dá mais danos agora É a espada O... Eu comecei a bater com a espada Eu tava dando 4 mil... Adoidado um atrás da outra É... Tá bem, Marcilena Acabou Marcilena levou um pisão do boss Coisa linda ainda, hein? Um pisão que... O pisão foi tão violento Que chegou a derrubá-la do server Ha, 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 ha Pensa no pé do Luiz Congelou a Marcilena E aí